Ai ai tropinha, hoje vai ter muitas traquinagens Ai meu Deus do céu, cadê o Gabriel? Vai ser o primeiro que eu vou dar um sustão nele Cadê ele? Gabriel? Hum, tá deitado na minha cama ainda? Meu ninho de amor Meu ninho de amor com a Dona Maria? Ah não Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Hã? Um fantasma? Não, Gabriel Hã? Quem tá falando isso? Olá Mamãe, socorro, tem um fantasma aqui Ai, um fantasma? Ai meu Deus, só me quebra cima, vem, 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 filho Eu tô te pegando, Gabriel Tá atrás do Gabriel? Eu tô Filho, se reide Passa o Gabriel pra mim Não, não vou botar meu filho Vem, filho, se esconde aqui, se esconde aqui, o fantasma não vai achar a noite aqui Gabriel Ai meu Deus, deixa eu ficar quieto, você não vai escutar a noite aqui Eu tô te vendo Não tá mais Eu ainda estou vendo você e sua mamãe Mentira, filho, ele é impossível, ele tá vendo, ele tá aqui no esconderijo secreto, quietinho O Gabriel está aí muito, andando pra um lado e pro outro e você tá paradinha Como que ele sabe, filho? Como que ele sabe? Se renda, Gabriel Pode ficar com ele Pode ficar com ele, bicho, eu vou ir embora Gabriel, pode ficar comigo É O que? Gabriel Eu tô te vendo aqui, menino, cara de azeitona Não, você não sabe ver não Eu tô te vendo sim, sabe por quê? O que? Sabe por quê? Porque eu vou te Pegar Vem cá, menino Vem daqui, esse braço aqui, vem Vem daqui, esse braço Vem cá aqui, vem Vem, já era você Você já era Soca, meu filho Toma, moleque Toma Você nunca vai pegar ele Corre, filho Corre, que eu vou pegar ele Vai correr pra onde? Vai correr pra onde? Sai da porta Vai Você não vai sair da porta? Sabe quem eu sou? Filho Já pulou a janela, agora é só eu e você Oxi Nunca Volta aqui, seu moleque Ai, eu perdia Volta aqui Você abandonou seu filho de novo Eu tô te vendo aqui, Gabriel Você tá me vendo? Fica paradinho aí Fica paradinho aí O quê? Tenho que te contar uma coisa O que você quer, seu bicho feio? Feio porque eu puxei a sua mamãe Que mamãe? A sua mamãe Cadê você? Cadê você? Ela não quer saber de você Ela salvou a própria vida dela Ela tá aqui no quarto dela aqui presa Enquanto você tá aqui solto Hein? Ela não liga pra você, menor Isso Dona Maria Eu ligo sim pro meu filho Filho A mamãe liga sim pra você Eu tava bolando um plano pra pegar ele É? Mentirosa Sério, filho A mamãe nunca deixaria você pra trás Com o bicho Deixou sim Três vezes já Cala sua boca, moleque Cala sua boca A mamãe nunca deixaria, filho Para com isso, Dona Maria Eu tô assustando ele É o quê? Não olha muito pra minha cara, não É o quê? Vem aqui mais pra frente, bicho O que foi? Mais um pouquinho Ah, a pessoa tá pegando fogo Corre, Gabriel Tô pegando fogo Meu pezinho Oxe, ele correu pra um lado E ela pro outro Ah, vou pegar ele Eu vou no banheiro Ih Sua mijar, boy Oxe Sua mijão Olha A boca da serpente aqui O que é isso? É a beijar serpente Ô, Dona Maria Tô te vendo O que é isso aí? É a arma de fogo Ah, é? Deixa eu ver Deixa eu ver se é boa Hein? Não, chegue perto Deixa eu ver Não, chegue perto Volta aqui, Sua Coroca Volta aqui Você tá se escondendo de mim, é? Ih, ela me esconde de um bicho feio Tenebroso Você tem medo de mim? Tenebroso Palhacinho Maicon Quer dizer, palhacinho carioca Maicon não Não pode falar meu nome não Ai, ai Entendeu? Hein, sua véia O que você tá aí? Vou comer uma pizzinha Sai Deixa eu esquentar aqui minha pizzinha Sai de cima do meu fogão Ninguém fica perto do meu fogão Eu vou aqui a coisando aqui Fazer uma pipoquinha com uma pizza Hum, pipoca de pizza Ou pizza de pipoca? Sai O que é isso? Sai forte, senão eu atiro Tá bem apontado na tua cabeça Atira que eu quero ver Vai, não tem coragem Isso aqui Nem funciona esse negócio Não Nem um pouquinho O que é isso aí que você tá comendo? Da noni Eu quero, me dá aqui Não, da noni eu tô comendo Me dá um pouquinho aqui que eu quero muito Não Ah é, eu vou pegar na força então Sai fora moleque, eu vou te dar um pau Vai é Vou Você não teria essa coragem Pode vir aqui Então veremos Trancou a porta, é? Eu vou te esperar aqui na sala aqui, viu? Quando você menos esperar Eu estarei lá Quando você menos esperar Já vou ter fugido pra Pro Atlântico Vou deitar aqui, calma aí Deixa quando ela vem aqui Pra assistir a novelinha dela É, Poliana Moça Que ela vai ver Vou tá bem aqui esperando ela Ai, já assisti aqui Poliana Moça Hum, ela assistiu Ah, eu chamei a TV Vamos ligar aqui a TV Assistir Poliana Moça Preparando para os comerciais Poliana Moça Aí, já inicia assim Com o comercial, já Eu não tenho um minuto de reparto Pra assistir uma TV, meu Deus Você aí, você tá ficando careca? O que foi, filho? Tá assistindo a Poliana Moça Eu tava fazendo xixi Acabei agora Tá, senta aqui Vamos assistir Poliana Moça Você tá ficando careca Que tá precisando de um xampu Ultra Mega xampu É agora o xampu de cabra de cabelo Mas, você tá ficando careca? Eu não tô Compre agora nas farmácias Por R$9,99 Meu Deus, muito barato O xampu cabra de cabelo Está agora na sua farmácia Vai comprar, Dona Maria O quê? Quer dizer, senhores e senhoras Muito insuspeito isso Mais um comercial para poder passar O quê? Antes de Poliana Moça Ai, mais um, meu Deus Vocês estão procurando um fantasma na sua casa? Sim Vocês estão com medo? Não Vocês têm algum problema com monstros nas casas? Sim Já temos caça-fantasmas Estão na sua cidade Seu Deus, sério Não É eu aqui, ó Volta aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Gabriel Como é que você sabe meu nome? Por quê? Sabe por que eu sei seu nome? Como é que você sabe meu nome? Sabe por quê? Adivinha Você quer ser meu amigo? Eu sou seu pai Você quer ser meu amigo? Não quero Eu vi no Bob Esponja O quê? Você viu o quê no Bob Esponja? Eu aqui, ele fez amizade com o orlandês voador Ele era um fantasma Eu quero fazer amizade com você Eu quero fazer amizade com você Eu acho que eu te ajudo Ah Oh E ai, você quer fazer um rio comigo? Não quero não Você é muito feio Ah Não, mas por que você está chorando? Não vai tirar sua feia Você fica mais feio chorando Seu menino Cadê a Dona Maria? Dona Maria, você está aqui? Não Aqui é o outro fantasma O quê? O outro fantasma Eu tenho medo Fantasmas é pequeno Oh Meu Deus, eu tenho muito medo Quem está aí? É o fantasma O fantasma É? E eu vou pegar você Michael? É o bicho Não, o Michael não Michael? Não, o Michael Você que está assustando o nosso Toma esse peteleiro Para de graça De ficar assustando a gente Eu já falei Agora você vai ver O quê? Agora você vai ver O que foi, Dona Maria? Agora você vai O outro chinelo, Dona Maria Vai apanhar até amanhã agora Deita na cama Deita na cama Deita na cama, Michael Toma Imagina lá no pupo Só para você aprender E parar de ser Basta nele, Gabriel Eu estou usando a minha blusa Ah, essa blusa sua aqui? É Porque ela é muito confortável E eu vou pegar muito perfume Olha o seu filho falando aqui Semino catarrento O nome do fantasma É o Michael Não, filho É o Michael O Michael morreu Eu virei um fantasma Vem aqui Ele está zoando, filho Ele não morreu É o Michael te trollando O quê? Para, Dona Maria Deixa eu assustar ele Não Olha isso Molha a mão Passa na cara dele agora Olha a maquiagem do borrando Não tem nada borrado, não Sério? Cadê a maquiagem? Como assim? Eu estou de maquiagem Não está vendo, não? Olha aqui, Michael Você é sem vergonha mesmo Na cara, né? O que você fez? Ela está escorrendo agora Na minha cara Dá licença, Gabriel Dá licença Olha aqui na minha cara Olha o quê? Hein? O que é isso aí? Isso E agora Não, não, não Toma Só para você aprender Será que eu vou fazer também? Não Eu vou lá tirar da polia na moça Você não vai tirar nunca da polia na moça Eu vou desligar tudo aqui Você vai ver Ah, desliga aqui Você está louco, Michael? Você está muito abusado? Você quer ser demitido dessa casa? Você está tirando algum tipo de brincadeira com a minha cara? Você acha que você é quem vai falar assim comigo? Eu acho que eu sou a sua De castigo É isso aí, Gabriel Fica aqui comigo De castigo Não é Bora jogar videogame Vamos? Coloca aqui, ó Vamos jogar Crash Crash de corrida, tá bom? E você vai ficar um minuto de castigo Uma eternidade? É, uma eternidade Só para você aprender Então, eu vou ficar aqui jogando com o Gabriel até acabar Fala aí, Gabriel Ela falou que você vai ficar há quanto tempo? Um minuto Um minuto? É Um bom tempão Oxe, ela está tirando o fio do videogame Agora você não assiste mais videogame Vou estar aqui sobre a coroca Eu não estou de castigo É Eu não estou de castigo Gabriel, vem para cá Que não é você que está de castigo Toma dinheiro para você tomar sorvete Entra, Michael Senão eu vou ter que ser obrigada a te dar uns tapas Eu quero sorvete para comprar dinheiro Entra, Michael Senão eu vou ter que ser obrigada a raspar o seu cabelo O que? Ótimo Você não é doida? Não é maluca? Toma, Gabriel 10 milhões Eu também quero esse sorvete para comprar dinheiro Não Toma, filha Mas eu vou ainda Mas eu vou ainda comprar pouco sorvete com 10 milhões Ah, então toma aqui 500 mil Agora dá para comprar o sorvete Você diminuiu? Ainda é muito pouco Diminui Oxi Meu, um sorvete é 9 mil Eu estou te dando Toma 9 mil, então Dá um pouquinho mais Que sorvete é esse? Que costurrinho Dá mil só para ele Não, mil é muito Para nós dois aqui Toma um real, vai Sumo na minha frente Oxi Uma fortuna desse? Vamos, Gabriel Sumo na minha frente os dois, vai Ô, Gabriel Vem aqui, vem aqui Com esse dinheirão tudo Ai, me ajuda aqui Bota um foguinho aí também Tá bom Ai Então, com esse dinheirão tudo aí Vamos juntar e comprar um videogame novo para nós Que o nosso está tudo quebrado já Mas o videogame é 10 reais Então, mas você já está com um real Você está com mais Ah, é É, vamos comprar um videogame Vamos lá voltar para casa Ai, ai Compramos sorvete já, Dona Maria Cadê você? Ai, ai Sorvete é Oi Ô Você está aqui, linda? Estou, lindo É, você já comprou sorvete Cadê o sorvete? Comemos E cadê o que eu pedi para trazer para alguém de coco? Você nem pediu E derreteu já no meio do caminho Oxi Ô Ai, ai Você está me tirando do sério Eu estou tirando ninguém do sério, não Oxi Eu vou tirar essa maquiagem da minha cara aqui Poliana, moça Liliana, moça Peraí, Dona Maria Preciso tirar minha maquiagem Está muito longe Estou chegando Estou quase Eu vou chegar aqui, ó Estou quase aqui chegando aqui, ó Aí Vou lavar aqui no chão Ai, cheguei até aqui Deixa eu lavar aqui minha cara Peraí Calma aí Lavar aqui Pronto Assim Oxi, quem é aquele rapaz? Meu Deus do céu O bicho está armado ali fora Dona Maria Dona Maria Cadê você? Hein? Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, rápido Tem um rapaz ali armado Ele fora ali Vai ajudar sua mãe Vai, Indiana Jones Vai Isso Vai, ajuda ela Ajuda ela Rápido Isso É Está indo para onde esse doido? Oxi Dona Maria? Está aqui, Dona Estou te vendo daqui, ó Sua velha coroca Por que você está gritando? Hein? Seu filho ficou com medo aí, ó Pensando que tinha acontecido alguma coisa com a senhora Cadê você? Oxi Dona Maria Está deitado aqui na caça do Gonzales Que é sua também Ai, que eu quero dormir Quero dormir isso aqui Ai, é o que? Isso que é o que? A mimir Massagem? Ah, massagem Isso Assim E foi Peidado Sai fora, menina Oxi Peidorreira O que você está fazendo, Indiana Jones? Hein? Por que você está me chamando assim? Por que essa roupa sua aí de caçador de lenda? Ai, que eu estava desventando mistério É, eu estava dizendo Que mistério você estava fazendo com essa roupa aí? Hein? Como sequestrar o Michael? Como o quê? Como assim? Por que você quer me sequestrar? Não sei Você não sabe, Michael O quê? Uma senhorinha acabou de morrer ali na rua de panela Como assim de panela? Bateram com a panela na cabeça dela? É, toma a panela E você também Você é louca, sabe? Toma, moleque Oxi, que velha coroca doida Velha coroca é a sua mãe Aquela presidiária Só porque minha mãe está presa, é? É, só por isso Você vai ver Você vai ver se falar isso pra ela Eu falo É, você também, né, Gabriel? Eu não tenho medo daquela sem dente Ela nem está aqui, está falando com nós Olha só É porque eu tenho telepato Tá vendo isso? Até parece uma pessoa que eu conhecia Né, ela tem pato É, muito pato Então, termina de contar a sua história aí Que você está querendo me sequestrar Você está querendo apanhar, Michael? Meu Deus do céu Deixa ele contar a história dele Para de me irritar, ó Você não sabe o que eu faço? O quê? Seu presidiário Conte, Gabriel Ah, então Eu estava pensando em amarrar o Michael E fazer ele me dar um milhão de reais Ah Como assim um milhão de reais? Só isso, só? Para me comprar uma bala Aí essa bala eu vou engasgar ele O quê? Eu quero ter dinheiro Você vai fazer o quê com a bala? Meu Deus do céu Você está ficando maluco, é? Não Aí eu pego o dinheiro da carteira dele Aham Aí eu vou e compro Aí eu compro Um Arrúcia no nome dele Comprou o quê? Não, Luc? Está ficando maluco Você está batendo bem na cabeça não, seu menino Não é possível não Você deve estar bem na cabeça não Você está com febre não? Deixa eu ver aqui, peraí É, está delirando já Está delirando Tá Aí eu vou comprar a Rússia Aí eu vou pegar o celular do Putin Aí eu vou chansar uma bomba aqui na cabeça dele Duvrar de mim? O Putin Meu Deus do céu E você acha que é assim baratinho comprar eles, é? Não Eu vou comprar no cartão do Michael Oxi, mas Michael nem tem cartão Peraí, eu nem tenho cartão? Claro que tem O da sua mãe só, né? O seu cartão de nascimento Aí eu vou vender seus órgãos Vai vender o que? Meus olhos? Também Tudo que tudo O seu corpo O meu corpo todinho? É Eu fiquei sabendo que dá para comprar a Rússia com o dinheiro do seu corpo Oxi E qual que é a parte mais cara? Hum Deve ser o umbigo O meu biguinho? É Porque se fosse mais barato Se chamasse dois bigu Meu Deus do céu Por isso que é um umbigo E não dois bigu Isso, mas tá Dois bigu é mais barato Então é um umbigo E se eu vender o seu em vez do meu? E eu comprar a Rússia? Não Você não tem treinamento Ah é? Deixa eu ver então Me dá esse umbigo aqui então Vem cá Cara, o que é isso? Tira a mão da minha barriga Eu vou puxar ele para fora Você duvida? Hein? Eu vou pegar uma colher Oxi Oxi Ô dona Maria Carona, é? Ai, ai Obrigado Eu compro o carro do Patati e Patatão Vou levar você para o réu O que? Vou levar você para o réu Você comprou o carro do Patati e Patatão? É É Para não estar com você E o coisa Dois patati O que? Eu sou patati e ele é patatá É, dois palhaços Você tá me chamando de palhaço? É Só porque eu tô com essa roupa aqui? É Não tá claro ainda? Quer que eu sou letro? E por que você fica se entortando para virar para o lado? Porque é que o guidão é duro É? É Compro o carro com o melão então Só pobre Ai, ai Desce do carro O que? Hã Pobre Por que? Porque sim Oxi Eu vou te deixar aqui no meio da estrada Hã? Você acha que eu não sei voltar para casa? Estrada fora Eu vou Eu vou contar o busco para vocês, tá? Hã, conta aí então Ó Tá ruim o nariz aí? Cuida a sua vida Pelo estrada fora Eu vou bem sozinha Eu vou levando doces para a vó Vózinha A vó é chata Você é louco Vou dar veneno Para que ela venha morrer E eu ficar bem pleno Oxi Viu? Dona Maria Eu não tive intuição Volta para a rua aí, Dona Maria Fica na calçada não, meu Calçada é do idoso O que? A calçada Só um minutinho Para de me perturbar, meu Que saco Deu Ai, é Vamos, Gabriel Dei o pedrestro Foge, Gabriel Vamos Sua mãe está ficando doida Ele está lá fora O caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto A estrada é longa O caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto O que foi? A mamãe está usando telepato Tá, tá doida Vamos embora daqui Deixa ela lá embora Bora lá Vamos